Música Vou tirar ela daqui agora Escala 6x1, saia do Brasil Saia agora, neste exato momento Eu estou te ordenando Chispa, chispa, achou? Shhh, sai, sai, shhh Ninguém gosta de ser não, escala 6x1, do caramba Eu odeio você, eu odeio você O Brasil inteiro se juntou De novo, não é verdade? Dessa vez contra a escravidão É sim, sim, consideram a escala 6x1 aí Como escravidão e apesar de eu ser um Youtuber e streamer, eu estou totalmente De acordo com isso, por quê? Porque eu já fiz essa escala também, cara Antes de eu voltar pro Youtube novamente Eu tinha essa mesma vida aí que você está tendo agora Cara, entendeu? Isso, claro, se você não for Um adulto sustentado Pela mamãe e pelo papai, né, que come Do bom e do mió, é o gudadá Dá uma mãozinha na boca dele, dá Somos brothers aqui, cara, estou do seu lado Saia Por que que eu não concordo com a escala 6x1, véi? Porque assim, ó, as pessoas voltam Do seu serviço e malemata em tempo Pra fazer alguma coisa Você chega do teu serviço, o que que você faz, cara? Toma um banho, janta Dorme pra trabalhar no dia seguinte, né Malemata em tempo, assim, pra entrar em rede social Na verdade, dependendo do teu horário ainda, né Se você trabalhar de manhã ou de madrugada Você tem um tempinho a mais Mas e a galera que trabalha à tarde, né? Não, é trabalhar à tarde É escravidão de acordo mesmo Pode voltar, sei lá, quantos anos atrás aí Que você vai cansar bem menos do que Viver essa vida aí de trabalhar de tarde, cara O negócio é fundido Mas pra escala 6x1 não importa o horário, né? Porque você vai ter que trabalhar no sábado Do mesmo jeito, cara E que é uma porcaria, né? Porque o empresário que adere a esse tipo de coisa Pra passar pros funcionários Pensa assim, ó Ah, mas é só meio período só, cara Você só vai trabalhar 4 horinhas, né? Que curso? Então o que você tá reclamando? É isso? Quer ser mandado embora? Mas aí tá Se liga na mentalidade Você vai ter que acordar 4, 5 horas da manhã Pra ir pro serviço Trabalhar só 4 horinha E voltar pra casa de novo Isso se for cedo, né? Aí você vai chegar em casa Cara, o que você vai fazer? Você vai aproveitar o teu dia? Não! Você tem casa pra limpar Louça pra lavar Carro pra lavar também Quintal pra varrer Meu amigo, no sábado Você trabalha do mesmo jeito Aí o que você vai ter pra aproveitar Depois do resto do teu dia É dormir Aí você dorme o restinho da tarde De noite você dorme de novo Aí depois já é domingo E domingo, vamos confessar Que é um dia triste É um dia chato pra caramba, né? Principalmente à noite, assim Enquanto você vai ter que começar Tudo daquela porcaria Tudo de novo Uma escala que seria perfeita Aqui no Brasil E que eu sou super a favor É a 4 por 3 Você trabalhar 12 horas Um dia sim, um dia não, cara Isso é perfeito E pra todo tipo de serviço Tanto fábrica Quanto lanchonete Loja de roupa Qualquer tipo de coisa Essa escala é perfeita Eu conheço gente que faz essa escala, né? Reclama também do negócio Mas é a melhor coisa Porque no dia seguinte Você vai ter tempo pra fazer as coisas Você vai ter tempo pra dormir Limpar tua casa Resolver alguma coisa Ou a escala 5 por 2 Também já tava perfeito, cara Só que a escala X por 1 Foi trocada pela palavra escravidão, cara Isso aí não é de Deus, não Tem que sair do Brasil Tem que ser coisado Aquela lei lá mesmo E o sábado Você vai pagando Ao decorrer da semana Se você sai 4 horas da tarde Você vai sair 5 de segunda a quinta Sexta-feira você sai 3 horas Porque sexta-feira, cara Sexta-feira é o dia da felicidade É o dia que o povo quer descansar Fica legal Criar até música Tô tirando a beleza dessa música, cara Essa música é maravilhosa Não é pra fazer isso não, moço Peraí que é meu aniversário hoje Dia 20 de maio Tô vendo o que a galera tá Mandando aqui pra mim Tô com preguiça de responder todo mundo já, cara Então a gente pode parar pra pensar Calma aí, careco Cara, aquele trabalhador que passa 6 dias por semana trabalhando Pra ter um dia de folga O que é que essa pessoa tá vivendo? Porque no último dia da semana Que sobra pra ele descansar O que ele vai conseguir fazer? Vai lavar roupa? Vai varrer a casa? Ele não vai ter condições de passear com o filho De ensinar uma tarefa pra filha De fazer uma refeição com a esposa Não, vamos confessar que dá pra pessoa fazer isso aí Mesmo trabalhando nessa escala, né? E claro, dependendo do horário também Só que a pessoa vai fazer esse negócio cansada, velho É só isso aí mesmo Mas eu vou concordar com o professor Xavier aí Isso é até um insulto Ao estágio de evolução tecnológica Que a gente tem hoje Pra que a gente tem inteligência artificial? Pra gente continuar trabalhando mais horas por dia? Pra que a gente já conseguiu automatizar Uma série de tarefas? Pra gente ser obrigado a trabalhar 5, 6 dias por semana? Não faz sentido Isso é até um desrespeito Para com a nossa inteligência Já que a gente tá no estágio de competir Inteligência artificial Peraí, mas ele tá falando sobre escala 6 por 1 E já tá falando sobre inteligência artificial? Peraí Peraí que eu não tô tancando muito o negócio Mas eu concordo com ele Eu concordo Eu acho que é uma boa oportunidade do ser humano Dizer pra ele mesmo A própria sociedade Que agora sim Chegou o momento De a gente colocar as máquinas Pra trabalharem mais E a gente ter mais dias de folga Poxa, mas aí Que é complicado, né cara? Porque se o patrão fizer isso Vai abaixar o salário das pessoas Porque elas têm que trabalhar Pra receber, né? Se você chegar uns minutinhos atrasados Vai colocar isso aí Lá no teu negócio E você vai perder Pelo menos uns Então peraí Vamos atutar o negócio aqui Ninguém precisa competir com as máquinas Pra trabalharmos mais do que elas Não A tecnologia existe Pra que nós Nos aproveitemos da tecnologia Certo? E nós não podemos Permanecer nesse modelo Que foi criado No início do século XX É sim Sobre esse negócio da máquina Eu acho que realmente existe, né? Mas se o patrão Colocar somente as máquinas Pra fazer o serviço Pra que ele vai precisar de funcionário? Eu acho muito melhor Colocar a escala 4x3 em prática Que o negócio vai ser muito melhor, cara O povo vai descansar Vai trabalhar feliz Descansado, né? Se a pessoa se permitia isso E fim de papo Eu acho que iria acabar Até com esse negócio aí De ter que ficar fazendo hora extra Porque já vai ter gente lá, né? É, você pode ficar aqui, né? Não, 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 não O problema de trabalhar como 4x3 É que se teu dia cair no Natal Ou no teu aniversário Páscoa Aí você vai ter que ir, patrão Mas tranquilo No dia seguinte mesmo Você já vai estar de boa A escala 6x1 de trabalho é bíblica Não faz sentido querer acabar com algo Que está lá desde o começo Meu amigo Pensa só mais um pouco Esse cara aqui Eu não sei se ele é patrão Ou se ele é funcionário Eu acho que ele é patrão Mas se ele for funcionário Que diferença vai fazer, cara? Você vai estar trabalhando do mesmo jeito O que o povo quer É somente ter tempo Pra fazer as coisas Sem esse negócio aí De escala 6x1 Que é um negócio cansativo Destrói tua saúde mental Tua saúde mental Que se dane, então, né? Todo mundo tem que trabalhar Na escala 6x1 Eu não estou contra empresário E patrão aqui, não Porque se não fosse essas pessoas O mundo estava lascado Só que tem que pensar também No bem-estar do seu funcionário Olha lá, ó Finalmente, sexta-feira Trabalho na escala 6x1 Ninguém é feliz não, cara Nem o Kanye West aí, ó Que é ricão Odeia a escala 6x1 Quer dizer, esse cara aqui Odeia tudo, né? Tudo que você imaginar Pô, a galera fazendo mutirão, mano Juntando uma galera Pelo fim dessa escala Entrevistando as pessoas Tá com 95 mil curtidas 18 mil compartilhamentos Acaba com essa merda Mas, ó Pelo jeito que o Brasil É pirracendo Tenho certeza que eles Vai colocar a escala Do 7x0 Trabalhar todo dia, né? Fizeram até uma petição aí Pra galera votar Pra esse negócio acabar Nesse negócio aí Ninguém vai ser lesado, cara Eles vão trabalhar exatamente Todas as mesmas horas Só que as pessoas Querem ter pelo menos Uns dois dias de descanso Por causa da saúde mental delas Não é só fazer uma festinha lá De quatro em quatro meses Pros aniversariantes Pensar que tá tudo bem, não? Aí depois a pessoa foge Do serviço e ninguém sabe, né? Tem um emprego Escala 6x1 pra você Aí, ó Aceita aí, patrão Pega aí Ó, 6x1 aqui Trabalha de segunda a sexta Não, quer dizer De segunda a sábado Quer dizer, ó Pra você ver, tô até aí Por favor, não defenda a escala 6x1 perto de mim Vai ter meu apoio aqui também Mano, esse tal de rique Azevedo aqui É o cara que mais odeia Esse negócio de escala 6x1 Aqui do Tico Tepe Tita a escala 6x1 Você só vai ver a cara desse maluco E ele tá sempre com essa cara De tipo Mano, eu odeio o estado Eu odeio o patrão Eu odeio a escala 6x1 Eu quero que tudo se... Eu não sei de onde o jovem hoje Ele tirou da cabeça Que ele é uma pessoa muito foda Que ele é incrível E que toda empresa Que tá contratando ele Tem que dar pra ele Tudo do bom e do melhor Porque ele está fazendo um favor Em ceder o tempo E o conhecimento E a sabedoria dele Pra companhia E o seguinte Ele sai da faculdade E ele vira pra pessoa Que quer contratar ele E fala o seguinte Eu não trabalho mais que 8 horas por dia Eu não quero telefonema E e-mail no final de semana Eu quero 30 dias de férias Eu quero horário de almoço Eu quero carteira assinada Quero ganhar pelo menos aí Uns 5 mil reais por mês Calma aí Pois seja, é forga A pessoa sabe dos direitos dela A pessoa só não quer E eu quero fazer home office E eu não entendo Da onde ele tira Que ele pode exigir Alguma coisa de alguém Fih, tua cabeça tá atrapalhando Eu ver aqui o que o cara tá falando Você não sabe nada Você tá começando agora Você não tem resultado nenhum Você não tem conhecimento nenhum Você não tem sabedoria nenhuma Na realidade Quando você começa numa empresa Você dá mais prejuízo pra ela Do que você agrega alguma coisa Você faz um monte de gente perder tempo Você cria problema ali dentro Você faz cagar Fica indignado Mas eu entendo ele É complicado mesmo Você ter uma opinião sobre uma coisa A pessoa ir lá e gravar um vídeo totalmente Sem sentido nenhum Sem noção alguma, né? Então se você... Eu não vou conseguir continuar vendo esse vídeo aqui Até o fim, foi mal E pra finalizar esse vídeo E vamos para a última explicação Sobre por que a escala 6x1 É uma bota Passe cria vergonha na sua cara E ser contra a escala 6x1, rapaz